Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, um pacote office 100% original, deixa eu te apresentar a Dividi Mall, lá tem todos esses produtos e com preço super acessível, e nosso desconto DGVIP traz mais 25% de desconto, várias formas de pagamento, corre que o link tá na descrição, aproveita essa oferta agora. A junção híbrida de chiplets de 5 nanômetros e 6 nanômetros entre chip de GPU e de memória cache impulsionados pelo Infinite Cache, trazem para RDNA 3 até 5.3 terabytes por segundo de intercomunicação entre os seus chiplets, AMD. Calma aí, segura as palmas, porque tudo isso mostrou na Real Engine 5 a própria AMD com o Matrix Awakens que precisou de FSR para chegar a 60 quadros por segundo, mas também não tem hate, cara. Eu diria que as novas RDNA 3 são GPUs sensatas. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse lançamento da AMD, vem comigo. Bem-vindos ao Detranho no Gui, que esse é o Vlog Tech, nosso conteúdo mais opinião. Assunto de hoje, RDNA 3, linha 7000 de GPUs da AMD que foram anunciadas semana passada. Já tem preço, já tem especificações, já tem um benchmark mais ou menos. A AMD quis trabalhar no campo da proporção, não da exatidão numérica em si, mas trouxe resultados extremamente significantes e bastante equilíbrio naquilo que mostrou. Além disso, é claro, é óbvio, é lógico, um precinho muito menor do que a gigantesca RTX 4090, por exemplo, da NVIDIA. No entanto, provavelmente a qual não se equipare tanto assim. Vamos conversar bastante sobre RDNA 3. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. E é claro, é óbvio, é lógico, junte-se aos nossos patrocinadores através da nossa campanha do padrim.com.br com uma doação pontual através do pix.com.br ou até mesmo se tornando membro e deixando o seu valeu. Esse é um canal 100% independente, não estamos aqui para te vender tecnologia. Estamos aqui para falar de tecnologia e queremos continuar assim, precisamos da sua ajuda. Bom, eu diria que a 7900 XT e a 7900 XTX, XTX, não tinha coisa, não tinha melhor, coloca XZ, TZ, XTX, enfim. Mas essas duas GPUs literalmente agradaram bem do ponto de vista de harmonia que elas trazem de verdade. Eu diria que são GPUs sensatas. Elas trazem um equilíbrio interessante e parece ser muito conivente com o que o desenvolvimento está fazendo. Parece que a AMD finalmente sentou mais próximo do desenvolvedor e largou um pouco daquela cultura open, tudo aberto, pega e se vira, que realmente tem afastado os desenvolvedores da AMD. E não no sentido de jogos em si, mas se você se aprofundar um pouco em ferramentas de desenvolvimento, tudo que tem no mercado funciona praticamente melhor com a Nvidia. Então as ferramentas que os desenvolvedores usam é basicamente focado em Nvidia. Dificilmente o desenvolvedor vai escolher uma AMD para desenvolver. Então tudo isso deixa a AMD num lapso um pouquinho, mas segunda opção para o desenvolvedor. Isso não chegamos na questão do player ainda, que deve ter benefício sim, tem bastante coisa legal para a gente destacar. Tirando toda essa parte que eu acho que todo mundo fica comentando e se embabacando, beleza, é legal. A diferença de chipless lá, a parte híbrida que trabalha com a densidade de 5, 6 nanômetros entre esses chipless, 5 nanômetros focados na GPU, os 6 nanômetros focados na memória cache. Isso traz o Infinity Cache também aí, a velocidade para transmitir e comunicar, intercomunicar. Separa as coisas, transforma o assíncrono mais assíncrono, fisicamente assíncrono, vamos dizer assim, em várias definições. O aumento exponencial de performance, o aumento de clock, a melhora da densidade, tudo isso é extremamente importante e os chips continuam sendo importantes nas GPUs. Mas isso não é inovação, isso é obrigação. Cada linha de GPU tem que aumentar o seu poder, diminuir o seu consumo de energia e provocar menor calor. Essa seria a lei aplicável nesse caso. Mas uma coisa que me chamou mais atenção foi a GDDR. Isso mesmo, uma coisa que eu acho que pouca gente está apontando porque talvez não tenha pegado engines e exemplos de nova geração como nós aqui do Detonando Geek. Nós já apontamos há um bom tempo que principalmente baseados nos tech demos da Unreal Engine e não só tech demos, experiências que nós desenvolvemos aqui. O consumo total, e a gente já validou isso em várias análises, mesmo em consoles, o consumo maior de transmissão de IELTS é um grande segredo de jogos mais imersivos, de jogos com qualidades gráficas amplificadas. Ney Knight faz um grande trabalho, por exemplo, na Unreal Engine 5, trazendo uma clusterização de triângulos na tela conforme você anda. Mas para que ela faça isso, existe uma malha 3D bem pesadona, armazenada e sendo transmitida em real time. E toda essa confecção de IELTS faz muita diferença no gameplay. Nós já apontamos que nós chegamos aqui em várias configurações em Matrix Awakened, na RTX 280 Super. Falando da RTX linha 2000, onde nós conseguimos chegar em uma boa configuração, mas nós gargalamos na memória. Nós estávamos com 76% do uso da GPU, mas a memória já estava estraçalhada. A transmissão de IELTS acaba sendo muito importante. E mesmo que a galera goste de fazer comparações entre NVIDIA e AMD, eu vejo que cada uma está caminhando no seu próprio mundo. Mas mesmo assim, entrando nesse mundo de comparações, faz muito mais sentido 20 GB para a 7900 XT do que 16 GB para a 4080. 24 GB para a 7900 TX e 24 GB para a RTX 4090. Você percebe que a NVIDIA deixou uma discrepância e a AMD parece que trabalhou melhor nesse controle de transmissão de IELTS. Isso é fundamentalmente importante para os jogos. Se você for até olhar na arquitetura de consoles, que cantou já essa bola lá em 2020, eles trouxeram GPUs mais fracas. No entanto, se você for comparar 16 GB de memória do Xbox Series X e do PlayStation 5, comparado com as suas GPUs, não parece que é muito mais memória do que realmente processamento? Aí você vai falar, mas é que não tem memória RAM. Não esqueça que também não tem sistema operacional completo. Então, os consoles já cantaram essa bola. Se a gente for até analisar do ponto de vista de consoles, onde existe uma reclamação por parte de desenvolvimento, fica em cima do Xbox Series S. Então, eu acho que isso foi um fator que eu mais gostei. A memória e a transmissão de IELTS estão incrivelmente de acordo com as ambições de desenvolvimento. Até mesmo o modo de chipless poderia, e aqui nós estamos no campo de poderia, e provavelmente isso não aconteça nunca, tá? Mas, olhando só como desenvolvimento, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, proporção de trabalhar assíncronamente, com mais assíncronos disponíveis, tá? Então, isso dentro do campo de desenvolvimento, olhando esse chip, sem tocar nele, mas olhando a arquitetura dele, o RDNA 3, traria um alcance melhor. Mas por que isso não vai acontecer? Porque ninguém vai desenvolver um jogo for AMD, tá? Então, isso não vai acontecer, queridos. O jogo, ele é multiplataforma, ele é multi-GPU. E nesse ponto, a NVIDIA ainda tem a sua grande vantagem da força bruta absoluta. Não que não tenha inteligência, a NVIDIA tem bastante inteligência, arquitetura ADA, mas é muito mais força bruta mesmo. A NVIDIA, então, onde você teria que trabalhar mais, a NVIDIA não precisa você trabalhar mais. Sério mesmo, essa é uma vantagem do desenvolvimento de multiplataforma da NVIDIA, que ela sempre teve. Essa força bruta compensa muita coisa, muita coisa mesmo dentro de um jogo. Olhando por outro lado também, a solução parece ser muito mais coesa, principalmente no sentido de consumo de energia, né? 355 watts de capacidade aí, de consumo dessa GPU, a mais forte, e 300, se não me engano, a mais fraca, a 7900 XT, traz aí uma coisa mais interessante, né? Vamos colocar de novo, uma coisa mais coesa do ponto de vista até mesmo de upgrade. Então, não é uma placa que vai te requerer tanto, que você precise, sei lá, trocar a sua fonte, colocar 1300 watts, colocar graxa nos seus conectores para conseguir encaixar. É, mano, aquela RTX 90, enfim, ela é uma placa absolutamente incrível do ponto de vista de performance, mas é um pesadelo, né? É um pesadelo completo do ponto de vista de upgrade. Essa é a grande verdade, e não só pelo seu preço, mas a questão de tudo o adorno que vem em volta dela, incluindo aí um container como gabinete, talvez. Enfim, a proporção da placa é melhor. Então, isso ficou mais sensato. Como eu disse, é uma GPU bem mais sensata. Sensatez também, na parte que eu acredito isso, foca de novo, interagindo com o desenvolvedor, na parte de ray tracing. Um aumento de até 50%. A AMD peca violentamente nessa apresentação em não trazer números concretos. É claro que, de longe, não vai atingir a 4090. A gente sabe disso. A AMD, todo mundo sabe disso. Não precisa mascarar só trazendo proporção. É interessante saber o número real. O que significa se ser até 50% em tela, né? Colocando aí na tela. Isso quer dizer que ainda continua com um pequeno déficit de ray tracing a AMD, provavelmente. Porque 50% sobre ela mesma, uma coisa que a NVIDIA tem ido muito mais além. Agora, olhando em perspectiva de realidade e o que o desenvolvimento realmente está fazendo com o ray tracing, eu acredito que tem aí também sensatez nessa GPU em equilibrar esse ray tracing. Porque, na verdade, tem muito poder de processamento a NVIDIA com o ray tracing, mas também muito pouco aproveitamento, vamos dizer, a verdade em relação ao ray tracing. É uma coisa que a NVIDIA trata como o santo grau. Já está colocando ideias de marketing de path tracing. Coisa que o desenvolvedor já tem até medo de pensar em ray tracing em relação às ambições de desenvolvimento. Então, eu acho que tudo se faz mais coeso. Quando vocês foram conferir benchmarks dessa placa, lá eles colocaram Doom Eterno, colocaram um monte de jogo que... Mano, na boa, desculpa, AMD. É desinteressante ver um benchmark de uma placa nova com um jogo feito há anos atrás. É desinteressante, né? As empresas têm que parar com isso. Quem elegeu Cyberpunk, o jogo bugado, como benchmark oficial? As pessoas precisam entender que rodar o Cyberpunk não quer dizer que a placa é boa. Quer dizer que a placa está suprindo a cagada do desenvolvedor. Essa é uma coisa que precisa ser dita. Parece que eles usam o Cyberpunk 2077 como um auge para mostrar potência. Não, aquilo é cagada que está sendo compensada por tecnologia. Tá bom? Então, não vamos mais usar esses caras. Um bom benchmark para quem for querer comprar essa placa, Infelizmente, ela já está em dezembro, mas esse jogo só vem em janeiro. O melhor benchmark para você olhar seria Forrest Polkin, que está trabalhando diretamente com o engenheiro da AMD lado a lado lá. A AMD também traz aquilo que precisa mais, inteligência artificial no seu core, trazendo núcleos computacionais dedicados a isso, assim como uma melhor porcentagem de aproveitamento de Ray Tracing. Isso é importante para a nova geração de jogos, para o crescimento de jogos. Isso é importante para a utilização de ferramentas de desenvolvimento. Então, essa aceleração de inteligência artificial, ou seja, a capacidade de ler treinamentos de maneira mais eficaz, traz um produto mais competitivo para a AMD e coloca ela num parque realmente interessante para se desenvolver produtos para essa placa. Produtos de software para essa placa também. Porque o mundo não gira só em games, no mundo da GPU, é preciso também pensar em outros campos que a AMD sempre acaba deixando de lado. E fora isso, é claro, é óbvio e lógico, FidelityFX Super Resolution 3.0, ou fake 4K definitivo. Enfim, quem aqui do canal já sabe, eu trato DLSS e FSR como capador de resolução automatizado. E que de fato são. Isso não quer dizer que sejam tecnologias ruins. Por que eu falo desse jeito? Eu comprar um hardware e pagar uma quantidade alta de dinheiro pensando em que eu posso ter com aquele dispositivo de software, não é uma coisa que eu acredito que como consumidor seja válida para mim. Mesmo porque eu vou depender que uma pecinha atrás do computador chamada developer implemente aquela tecnologia para que eu consiga realmente ter os usos e frutos dela 100%. Mas eu quero saber também da performance bruta sem isso, porque isso é mais importante, porque eu nunca vou ter sempre aquilo. DLSS 3.0 é legal? É, mas não vai estar todo mundo com isso. FSR 3.0 é legal? Mas não vai estar todo mundo com isso também. Mas de todo caso, é um aumento significativo. Deve trabalhar basicamente parecido com o DLSS 3.0. E quando eu digo parecido, a gente tem que entender as tecnologias aqui. As pessoas comparam as coisas e são mundos diferentes. O FSR 2.0 faz um upscaling temporal. DLSS também faz isso, mas ele faz com Machine Learning Super Sample. Ele é baseado em uma amostragem de uma resolução maior para gerar fragmentos de pixel temporais no próximo quadro. Ou seja, ele pega do passado e do futuro e ainda tem todo um treinamento que foi feito antecipadamente. Então a gente pode considerar DLSS 1.0, o treinamento inicial. DLSS 2.0, o treinamento definitivo. Ou seja, um cluster de computação que tem dados suficientes para promover para a maioria dos cenários aquela reconstrução temporal. E o DLSS 3.0 é a super resolução mais um outro treinamento de recriação ou criação total e parcial de um novo quadro que estaria mais no campo da interoperabilidade, mas com reconstrução por inteligência artificial. Então esse segundo aspecto que eu falei deve ser trazido ao FSR 3.0. Ou seja, o FSR 2.0 faz o seu trabalho e a partir daí se gera uma amostra definitiva onde um treinamento de reconstrução pode recriar um quadro interoperabilizando quadros falsos e reais gerados pela GPU ou aumentando o número de FPS. Com custo, é óbvio, como DLSS 3.0, talvez um abaixo da latência. Aliás, um aumento da latência. Latência é essa que a AMD também parece que agora vai trazer, graças a Deus, olhou para isso e falou, agora a gente precisa de uma tecnologia de latência. O Hyper RX ou Hyper R. A Hyper, não é bem o Hyper. É Hyper RX. Vamos chamar de Hyper RX. Hyper RX. Que é uma tecnologia que vai diminuir a latência. E agora começam as vantagens, agora talvez da RX. Que é o quê? O seu DisplayPort. E por que eu juntei o Hyper RX com o DisplayPort você já vai descobrir. Isso dá uma vantagem legal. O DisplayPort das RX novas, ele é 2.1. Ao contrário da NVIDIA que trouxe o 1.4. Isso a galera meio que pegou no pé. E com razão, porque a NVIDIA traz força bruta sem inovação. Já tinha disponibilizado o padrão, a VESA já tinha disponibilizado o padrão. E nem ao menos 2.0 a NVIDIA trouxe. Porque o alcance dela era 4K 120. A AMD traz o 2.1. Que tem alcances relativamente absurdos. 8K, 165 Hz. Você chega a 485 Hz. em 4K. Isso quer dizer, é óbvio, é claro, é lógico, que você vai jogar em 4K e em 485 Hz na sua nova RX. Não é verdade? É não, não vai. Isso não vai acontecer. Eu acho muito engraçado quando se fala em largura de banda, de certificação, e através de conectores e cabos, as pessoas viajam na maionese. As pessoas têm que entender que especificações em conectores, eles promovem largura de banda para a inclusão de novos serviços e capacidades até. Ou seja, nós temos marcos até onde nós podemos chegar. A implementação 2.1 vai até 54 GB da taxa de transferência pelo seu cabo DisplayPort. Então, isso é muita coisa. O transporte de mais serviços para você com a implementação de mais taxas de bits de True Color ou mais hertz com mais resolução ou tudo isso junto, superior ao padrão 1.4. Isso não quer dizer que você vai utilizar tudo isso. E existe uma coisa que você tem que pensar. Quando você diminui a resolução, você diminui a largura de banda. Então, se você está trabalhando a 54 GB por segundo com 4K e você diminui para 1440p, você diminuiu. Você não está mais usando 54 GB. Estou falando hipoteticamente. Ou seja, existe um leque de cenários onde diminuir e aumentar pode aumentar e diminuir. E não necessariamente que é uma vantagem de FPS absoluta, não. Tá bom? Não é. A própria AMD trouxe aí o resultado que ela atingiu picos de mais de 800 FPS em Valorant. Cara, incrível. Vai sangrar o seu olho de tanto frame na tela. Vai ser impressionante, né? As pessoas vão entrar e... Eles vão ficar absolutos. Você vai sair... Quando você terminar de jogar, você vai sair correndo. Você vai ficar tão rápido o seu cérebro, né? O problema é que nós só temos... Isso na resolução 1440p. O problema é que nós... O último monitor mais hertzizado do planeta Terra é o da ASUS. Ele tem 500 hertz e ele trabalha em 1080p. Tamanha discrepância desse tipo de anúncio pra mostrar o quanto uma tecnologia vai. O ganho real disso é... No alcance de cores. Você pode se dar bem de acordo com o seu display. No desenvolvimento, uma melhor escala de HDR. Isso melhora potencialmente. E uma coisa que deve se beneficiar muito e talvez, só talvez, chegue a resultados superiores da NVIDIA, que é o Hyper RX. Porque nós temos uma largura de banda imensa e nós vamos poder trabalhar muito com Adaptive Sync do padrão VESA, Over Sync, junto e aliado com essa tecnologia de latência de frame e tudo isso com muita largura de banda pra gente proporcionar bastante coisas que a gente pode impulsionar dentro dessa placa. Não duvidaria que os próximos drivers Adrenaline da AMD pra essas placas tragam canivete suíço de ferramentas pra vídeos e pra jogos pra você fazer um monte de coisa. Porque ela tem largura de banda pra implementar. Então isso te garante mais longeitividade na plataforma pra conseguir ela implementar mais coisas e trabalhar com mais coisas. Então eu acho que esse é o ganho principal. Agora, se você tá esperando jogar em 800 Hz não tem monitor pra isso. Não tá bom? Não tem. Ah, mas eu tenho um de 60 aqui e joga 300 frames. Não, tudo bem. Tem gente que se pendura em caminhão. Eu não tô aqui pra discutir isso. Eu acho que é mais importante como um marco de inicialização do caminho certo da AMD para o mundo da GPU. O caminho certo que eu digo que ela não vai chegar e detonar dessa vez, não. Mas o caminho certo que começa a olhar o desenvolvedor. Coloca o trabalho do desenvolvedor junto ao alinhamento da arquitetura, junto ao alinhamento do player. Isso começa a facilitar a comunicação da AMD. Mas ela precisa trabalhar muito nisso. Porque não é só o jogo que a AMD tem que trabalhar. A AMD tem que trabalhar num parque de softwares em volta de desenvolvimento e criação. onde ela não é tão grande assim. Como eu disse, pra hoje, mesmo sendo uma placa extremamente confortável do ponto de vista que eu precisaria pro meu desenvolvimento e pra rodar o meu jogo, se eu fosse desenvolver um jogo OSD dentro do meu parque eu colocaria só NVIDIA. Porque é compatível com 99,99% de qualquer ferramenta que eu vá usar, até mesmo da que eu não sei ainda que vou usar. E é nesse ponto que a AMD peca com o desenvolvedor. Gostei do que vi. Foi uma placa, uma GPU sensata, coerente e que cabe no gabinete. E vai caber no orçamento de muita gente também. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Góticoz e até a próxima.